Bom, quando começaram a ser descobertos os casos de tuberculose dentro do presídio? O primeiro caso faz questão de 20 dias, nós tivemos um preso que já chegou doente à cadeia, com suspeita de tuberculose e HIV, esse preso foi submetido a exame, constatou-se a, no caso, a tuberculose e ele foi isolado e removido para Curitiba. No entanto, até o exame, até ser detectado esse problema, ele ficou em convívio com os demais presos. Removido esse primeiro preso confirmado de tuberculose para Curitiba, nós tivemos, na semana seguinte, um novo caso. Também como suspeita, foi levado a exame, passado alguns dias confirmada novamente tuberculose, novamente nós removemos a Curitiba o preso por complexo médico penal na capital do estado. E agora, essa semana, tive notícia de que mais três presos tiveram confirmação de tuberculose e cerca de 20 a 30 com suspeito. Então, diante de que nós estamos com 198 presos, com uma capacidade de 60, a cadeia está superlotada, insalubre, sem ventilação, nós acreditamos que o número de contaminados pode ser ainda maior. Então, determinei que todo o preso, todos os presos, serem submetidos a exame. Esses exames serão realizados pela Secretaria de Saúde do município de Serendim. E eu pedi também a ajuda do chefe da subdivisão, o doutor Osnildo, para que consiga alguns exames também na Secretaria de Saúde de Maringá, para que a gente possa agilizar o quanto antes, para sabermos quantos são os presos contaminados. A partir daí, nós vamos remover todos os contaminados e, em seguida, nós iremos fazer a desinfecção da cadeia. Essa desinfecção será... Contaremos com o apoio e os subsídios da Secretaria de Saúde do município de Serendim para que a gente possa realmente eliminar toda a contaminação aqui da cadeia. Transcrição e Legendas Pedro Negri